Tu quer dar música, o que tu acha desse bagulho de inteligência artificial nas músicas? Eu vi um corte no TikTok do Paul McCartney cantando uma música que não era a música dele, tinha nada a ver com a música dele. Já vi várias, né? Já vi dele cantando música do Queen e fica muito foda. Já viu? Muito foda, mas eu fico assim, e aí, mano, será que pode essa porra? O Chorão cantando Chico? Não, eu vi. Muito doido. Eu vi já também. Tem aquele Manuel Gomes cantando todas as músicas do mundo. Não, não, mas acho que é ele mesmo, né? Não, não, é Iá mesmo. Tem a Ariana Grande cantando Racionais, que é muito bom. Eu já vi descarga de vaso cantando música. A descarga de vaso vai na entonação da música. Cara, acho que a gente falou um pouco disso aqui, Jacinho. Acho que não tem o que fazer, né? Tipo assim, é uma tecnologia nova que existe, não vai voltar atrás. Não adianta você ter um oceano, você vai pegar um balde e ficar tirando água do oceano. Eu fico muito medo dessa porra. Eu vou ser como pessoa que estão tendo que botar a cara na internet para trampar, que é o trampo de vocês. Eu gostei também. Então, não bate o desespero, não. Porque, tipo assim... Teve um negócio da Elise, não teve? Pô, os caras tentaram me cancelar na internet lá, usando um monte de tweet lá. Montagem de tweet tirado de contexto pra caralho, assim. E funcionou, mas a galera, nos primeiros dias, até eu falar, entrou, embarcou e estava me cancelando real mesmo. Eu fico assim, imagina você com a voz, pô. É. Tipo, porra, o cara pega, estou falando o bagulho mesmo, o bagulho... É foda, né? Não dizendo de fake, não, mano. Agora, o negócio é o áudio está muito bom, velho. Sim. O lance de fake que fudia era o áudio. Você vê que esse áudio e essa voz está meio fodido. Agora, mano, está muito perfeito. Os caras... Acho que vai ter algum selo. É. Cada pessoa vai ser atribuído um selo, um imprinte digital. É uma marca da besta isso aí, mano. Marca da besta. Se não saiu dali, você sabe que não é da pessoa, entendeu? E aí todo mundo vai ser meio que essa empresa de si mesmo. E aí você vai saber, olha, não é meu porque não saiu, não tem a minha... Tipo, quando você pega uma nota de dinheiro pra ver se é fácil, não tem aquele negócio. Mas foi do WhatsApp, eu estava no grupo do WhatsApp com meus amigos e eu falei das mulheres da Ucrânia. Sim, ainda vai dar pra fazer. Mas eu estou dizendo assim, ainda vai ter jeito de contestar essa coisa como se é mentirosa. Até se aperfeiçoar, né? Eu acho. Mas dá medo mesmo, né? É. Mas assim... Tu que tem medo de ser cancelado, tu é doido isso aí, mano. E o superchat que ele não respondeu, né? Qual que era mesmo? Que era o superchat. Eu até esqueci o superchat. Eu falei, já respondi, pô. Que era o do meu. Do... Do velho da vó. Não, mas qualquer coisa. Tipo, sei lá, Photoshop, quando criaram. A galera também ficou com essa coisa. Tipo assim, é uma tecnologia nova. Tem gente que vai usar pra coisa boa. E outra gente que vai usar pra coisa ruim. Igual tudo. E não tem o que fazer contra isso, mas assim, né? É meio... Às vezes é meio estranho. Você fala, caralho, vamos poder... Você viu o disco do Oasis que fizeram? Sim. Eu vi no TikTok. Isso é loucura, velho. Eu... Eu apareço vários pra mim no TikTok. E cada vez que eu vejo mais, eu fico assim, mano, o que que tá... Mas ao mesmo tempo, assim... É da hora, tá ligado? Tem uma parte que eu... Pô, ouvindo o Paul McCartney cantar... É. Cantar Queen? Porra, foda. Tipo, tem uma... Mas será que pra ele é da hora? Ele fica assim, mano, vocês tão botando pra cantar uns bagulhos que eu nunca ia cantar, tá ligado? O Drake ficou putasso, né? Que fizeram a música dele com o The Week. Sim, sim. E agora o cara escreveu a música no Grammy, né? Caralho. O cara que escreveu a música. Porra. Ele pensa, ele ganha e o Drake não. Não é. Isso é engraçado. Tomara que isso estimule os artistas a melhorarem, né? São muito ruins. Todos, né? Vamos fazer coisas melhores. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu?